E aí galera, efeito paquetá aí ó, a lanchinha acabou de, acho que explodiu, pegou fogo aí ó, a lancha tá ligada ainda, ainda tem um vestígio ainda de, de fogo ali ó, acho que pegou fogo, explodiu uma real 34, galera já foi resgatada ali ó, agora agora, aqui em Angra, aqui em Paquetá, a lancha ainda tá ligada ainda, tá vazando óleo pra caramba aí ó, olha isso, pegou fogo mesmo lá, pegou fogo lá, o motor ligado lá, aí mano, conseguimos ver aqui agora, foi a colisão, duas lanchas aí ó, colidiram, uma lancha, outra lancha, Ricardo, tem outra vítima ali, Ricardo, E aí 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 Abertura